E o Ministério do Trabalho lançou hoje o Manual de Combate ao Trabalho em condições análogas à escravidão. O manual lançado na abertura da Semana de Combate ao Trabalho Escravo foi feito a partir de um levantamento de auditores fiscais que estiveram envolvidos com o combate ao crime nos últimos 16 anos. A publicação é para orientar o enfrentamento a este tipo de prática ilegal. As nossas equipes em ações fiscais de resgate a trabalhadores, existe questionamento Olha, mas aqui pode, isso não pode. E às vezes nós entendemos que existia necessidade de uma orientação, de uma orientação formal do governo dizendo o seguinte Olha, não há espaço mais para dúvida. Se o trabalhador for tratado em condições degradantes, a empresa será punida. E está bem claro o que é condições degradantes agora. Não há mais questionamento e não há espaço para dúvidas. O ministro interino do trabalho lembrou que o combate ao trabalho escravo não só vai proteger trabalhadores brasileiros como os estrangeiros que estão no país. As tarefas estão sendo feitas, as fiscalizações estão acontecendo, a gestão dos processos estão sendo feitas. A questão dos haitianos foi um exemplo de que o ministério não parou. Na hora que o governo mais precisou, a gente estava aí à disposição para controlar. E nós acreditamos que nós vamos continuar trabalhando para o bem do país.